O número de crianças adotadas em Goiânia aumentou três vezes nos últimos dois anos, conforme dados do Sistema Nacional de Adoção. Além da rapidez nos processos, outros fatores também contribuíram para que essas crianças pudessem integrar uma família, ganhar ali um lar, né? Vamos saber com a Patrícia Piazza quais foram esses fatores, ô Pathy, que ajudaram nesse processo aí? O que que ajudou? Pois é, Mano, e hoje é o Dia Nacional da Adoção, viu? Vários fatores contribuíram aí para acelerar esses processos. Tem também ali um lebrete que os juízes hoje recebem para poder cumprir um prazo de 120 dias do processo. Essa é a recomendação, né? Mas quem vai dar mais detalhes para a gente sobre esse assunto é aqui a Maria Socorro Afonso e Silva, que é juíza titular do Juizado da Infância e Juventude de Goiás. Bom dia para a senhora. Bom dia. Conta um pouquinho para a gente o que mais ajudou a acelerar esse processo aí de adoção, porque muitas vezes existe uma demora, né? Tinha essa reclamação e hoje está mais ágil. Conta para a gente. Bom dia mais uma vez. Bem, até o ano 2017, os prazos que disciplinavam sobre a adoção eram mais extensos. A partir da Lei 13.509, esses prazos modificaram. Para começar, foi disciplinado que o prazo será de 120 dias para a habilitação e 120 dias para a conclusão do processo de adoção. Além dos prazos, né? Também estipulou essa Lei 13.509, que a procura da família extensa, em muitos casos de entrega para adoção, ou de crianças que são acolhidas e o processo de trâmite de destituição também teve seu prazo reduzido. Uma vez que antes se buscava a família extensa, que são os avós, os tios, é por longo prazo. E agora não. Hoje a lei nos indica que devemos procurar por esta família no prazo máximo de 90 dias. Não conseguindo, já passamos o processo ao Ministério Público para propor a ação de destituição do poder familiar, que antecede o processo de adoção. Como que está a fila de adoção hoje em Goiás? O que é avaliado ali para que uma família tenha essa criança em seu lar? Bem, a primeira coisa que o casal deve fazer, ou o pretendente ou a pretendente, né? É buscar no juizado a lista de documentações, se habilitar para a adoção. Nesta habilitação não tem nada de tão complexo. Uma vez que são apresentados documentos, faz um curso preparatório para adoção. Hoje à noite, inclusive, nós terminamos de uma turma. E ali ele é colocado o Sistema Nacional de Adoção e já fica disponível como pretendente, aguardando aquele perfil desejado, né? Se comunicado pelo juizado da infância, de que há uma criança ou adolescente, enfim, daquele perfil escolhido que já está apto para adoção. E como que está a fila hoje em Goiás? Ainda tem aquela predileção por bebês ou isso já foi quebrado? Ah, sim. Felizmente já foi quebrado. Hoje nós não temos mais, como a maioria, aquele perfil de criança recém-nascido, saudável, de preferência de cor clara. Não, hoje o que eu percebo na minha rotina de trabalho, que os pretendentes têm modificado bastante. No sentido de acolher como filho adotivo, crianças de cor negra, crianças de adoção em adoção tardia, que são aquelas crianças acima de seis anos e até adolescentes, né? O ano passado mesmo, ao final do ano, eu trabalhei em um processo em que houve adoção de quatro irmãos e variava a idade de quatro até dez anos de idade. Foi um ato muito bonito dos pretendentes. A gente vê esse processo de aceleração, inclusive na pandemia, muita gente se dispôs a adotar também, mas lembrando que é um ato de amor e de responsabilidade, não adianta agir pela emoção apenas, né? Ah, sim, sim. É por esta razão que o Conselho Nacional de Justiça, e a própria lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele recomenda, né? Que o pretendente, além do desejo, do amor que lhe move, aquela vontade, né? De exercer a maternagem ou a paternagem, ele também, ele tem os esclarecimentos devidos, impondo como requisito obrigatório para se ele habilitar os cursos preparatórios de adoção. E ao mesmo tempo que a gente tem muita gente querendo adotar, tem pessoas que não estão preparadas, que se veem ali numa situação e querem entregar essa criança para a adoção. Qual que é o procedimento? É, inclusive, o mais indicado, já que ela não se sente preparada para aquilo? Bem, enquanto o procedimento de adoção, o processo, não foi concluído, é possível. Depois de concluído, já feitas as modificações nos documentos, a sentença já se tornada definitiva, é impossível. É como um filho, porque o filho adotivo, ele passa a ser filho, né? Com todos os direitos, com todos os homens e bônus de qualquer filho biológico. Então, enquanto o procedimento está em tramitação, sim, o pretendente, se ele verifica, que não é aquele perfil que, de repente, não, não, verifica-se, né? Que não é mais o seu desejo em relação àquela criança, ou faltou afinidade àquele filho, ele pode perfeitamente, antes de concluir o processo, ir ao juizado, por meio da nossa equipe técnica, ele fazer a sua manifestação e a criança retomar a sua condição anterior, né? Que, em geral, é de acolhimento institucional. E no caso daquela mulher que deu à luz e quer entregar para a adoção? Ah, sim. Agora, eu gosto muito de falar desse programa, né? Nós temos um programa em Goiás, que se chama Entrega Legal para a Adoção. Então, é um programa que sensibiliza a sociedade, conscientiza, não só a sociedade, toda a rede, a mãe ou a gestante, de que ela, não desejando o filho, ou não tendo condições para criá-lo, ela pode perfeitamente entregá-lo ao juizado e colocando, né, mediante a sua concordância formal, por meio de assinatura, audiência, etc., em disposição para a adoção. Chama-se Entrega Legal para a Adoção. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Tá indo, Manu. Vamos saber que muita gente está disposta a adotar, acolher essas crianças com muito amor, com responsabilidade, né? A gente falou da entrega também para a adoção. Não é o que a gente quer, né? Ninguém procura isso, que uma mulher tenha ali um filho entregue para outra pessoa. Por isso, é importante, se você não quer ter filho, se previna, se cuide, né? Porque o certo é estar todo mundo ali no seu lar, acolhido com amor. E, graças a Deus, ainda bem que tem famílias dispostas, né, a receber essas crianças também, Manu, e que esse processo está mais ágil. Graças a Deus, Pathy. A gente fica tão feliz de ouvir isso, porque, assim, é sinal de que essas crianças, mesmo mais velhas, estão recebendo um lar. Imagina só como a juíza disse, né? Uma família adotou quatro irmãos, de quatro a dez anos. Não é fácil, né, gente? Então, a gente sabe que, até por uma questão financeira, né? Mas que bacana, porque, acima de tudo, o que essas crianças precisam, e esses adolescentes, é de amor. Quando você tem amor, gente, é aquela história. Onde come um, come dois, come três, come quatro, não é isso? Se receber o amor, isso é o mais importante, o acolhimento, né? E a mãe, né, que tem um filho biológico, mas que ela não quer cuidar, que ela não quer criar, ou se ela vai maltratar, ou ela não dá conta, entregue. Isso é legal. Não pode abandonar a criança indefesa. Agora, entregar pode. Obrigada, Pathy. Obrigada, a juíza, também, pela participação.